Música Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre e amém A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre e amém Com profundas lindezas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos E seus caminhos Quão insondáveis Seus juízos E seus caminhos A ele é a glória 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 Para sempre e amém Para sempre e amém 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 Amém